Olá, galera! Aqui é a Rio Fazer Mais Um Game Divertido pra vocês, meu povo! Tô aqui com a professora movada, porque hoje a gente veio pra fazer um tipo de vídeo que vocês amam, galera! Dica de inscritos! Isso mesmo, galera! Dica de vocês que tem bugs, passagens secretas, finais alternativos, teletransportes... É muita coisa top que vocês trazem aqui, galera! Muita coisa topzera! E hoje eu vim trazer um bug que, se eu conseguir fazer, a gente vai ficar invisível! Diferente de todos os outros que a gente ficou invisível, galera! Galera, eu já vou deixando aí de palavra secreta, invisível, beleza? As primeiras pessoas a comentarem invisível, eu vou ganhar um belo coração! Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão! Quer deixar uma dica? Só colocar aí nos comentários, galera! Comenta aí a sua dica, que pode demorar, mas um dia eu vou fazer! Ou pode mandar também por e-mail para dicagenatinha.gmail.com Belezinha? Galera, então, entra a dica da inscrita aí na tela! É do canal Adailto José! Palavra secreta! Ela não colocou na palavra secreta do outro game! Eu descobri um bug na fase da aranha! Quando ela estiver perto de vir, você fica perto da porta! E quando ela estiver perto da cadeira, você taca o gás! E você vai ficar invisível! Amo muito seus games! Te amo! Meu nome é Samira! Samira, um grande beijo! Um grande beijo! Um beijão, Samira! Olha, eu não sei se eu já tentei esse na fase da aranha, mas se eu tentei, eu não consegui, galera! Então, vamos tentar aqui da forma que a Samira explicou! Um beijão! E vamos ver se a gente vai conseguir! Ela falou que é pra gente ir na fase da aranha! E eu acredito, pelo que eu entendi aqui, quando a fase estiver terminando e ela estiver perto da cadeira, a gente tá com gás nela! Vamos ver aqui, fase da aranha! Beleza! Spider prank! Bora lá! Olha lá, galera! A gente tá aqui, sempre falo isso, não é pra fazer a fase, e sim pra fazer o bug! Né? Vamos ver aqui se a gente vai conseguir! Vamos fazer a fase inteira, pegar a luva, pegar a aranha, colocar um gás, né? E quando ela estiver pegando, a gente tem que ficar perto da porta, que ela falou! Ela não falou qual gás, então deve ser qualquer gás, eu vou pôr o da risada! Beleza, galera! Ela falou o seguinte, a gente vai pegar a aranha, vai fazer a fase inteirinha, e aí quando ela estiver chegando perto da cadeira, a gente solta o gás, que ela vai ficar invisível! Foi o que eu entendi! Ah, a gente tem que pegar a luva, né, galera? Não lembra onde fica a luva aqui? Era aqui? Eu acho que não, hein? Eu acho que era numa das salinhas lá de cima, né? Vamos lá, então! Vamos tentar ir pra salinha lá de cima, e vamos ver se a gente acha essa luva! Eu não sei onde a véia tá! Vamos ver se ela tá por aqui! Ela tá ali, ó, galera! Ela tá ali! Então eu vou tentar ir pra outra salinha, que eu não lembro qual é a salinha que tá a luva! Eu lembro que eu acho que era numa salinha, galera! Então vamos nessa primeiro, já que ela tá ali, pegar essa luva, pegar essa aranha! E ver no que dá, galera! Ó, ó! Aqui, beleza! Peguei! A véia tá vindo, mas eu acho que a gente consegue pular a templa pra baixo! Ah, não! A gente tem que pegar a aranha ainda, né, galera? Eu vou aqui pelo canto, ó, pra ver se a gente pega a aranha! Beleza? A aranha fica ali, né, naquela outra salinha! E vamos tentar! Galera, tenta aí vocês também! Que eu quero saber se vocês vão conseguir! Caso eu não consiga... Samira, já coloca aí se eu tô fazendo certo ou errado! Ela vai virar a nossa amiga, né? Porque se a gente vai ficar invisível... Peguei a aranha e agora é só colocar lá no livrinho da biblioteca, certo? E aí a gente vai ficar na porta, como a Samira falou... Beleza! Vou vir por aqui... E vamos tacar o gás! Agora, qual porta? Ela não falou qual porta, né? Vamos tentando, galera! Se eu não conseguir de primeira... A gente tenta novamente! Opa! Eu passei direto! Eu tô maluca, meu povo! Eu tô maluca, galera! É aqui, ó! Beleza! O que eu vou fazer? Vou ficar aqui na porta, não é isso que ela falou? E quando ela passar... Estiver quase sentando... Quase perto da cadeira... Eu taco o gás! Agora, tem que ser um momento muito perfeito, né, gente? Porque senão é... Vira troll e a gente se lasca! Vamos ver se vai dar certo! E como eu falei aí pra vocês... Se não der certo, eu vou tentar mais uma vez! E... Vamos tentando até conseguir! Se não conseguir... A Samira ou quem conseguiu, comenta aí pra ajudar os outros! Belezinha? Eu fixo o comentário de quem conseguir... E explicar como conseguiu! Vamos lá! Eu acho que a véia deve estar vindo! Ela tá meio correndo! Acredito que ela venha! Eu vou ficar aqui com a mão no gás já, galera! Mãozinha no gászinho! E vamos ver no que que vai dar! Ó! Ela tá vindo! Veia, véinha! Veia, véia! Vamos ver! Ó, ó, ó! Ela entrou! E agora? Quando ela estiver passando aqui... Agora! Ih, mas eu acho que não vai dar certo! Porque ela me viu! Ela me viu, galera! Eu acho que não vai dar certo não! Vamos testar! Oi, véia! Vamos ver se a gente vai ficar invisível! Eu acho que a gente colocou muito antes! Ela viu a gente! Não podia ter visto a gente! Ah lá! Já era! Vamos tentar mais uma vez! E vamos ver se a gente vai conseguir, galera! Bora tentar mais uma vez! E ficar mais escondido, né? Ela falou pra ficar na porta! Vamos ficar mais escondido! Beleza, galera! Samira! Eu entendi que era isso pra fazer! Mas pode ser que eu tenha ficado na porta errada! Pode ser um monte de coisa! Eu acho que também... Ela não podia ter me visto, né, galera? Ela não pode me ver! Então vamos tentar de novo! Vamos torcer pra ver mais um gás! Ah lá! Beleza! Eu vou com um Dancing Gas! E bora lá, galera! Vamos pegar essa luva! Vamos pegar essa aranha! E vamos tacar esse gás! Para seguir as dicas de Samira! Pra ver se a gente vai conseguir, galera! Finalmente! Ficar invisível aqui na fase da aranha, galera! Vamos ver se a gente vai conseguir! A veta tá subindo! Será que dá pra eu passar aqui? Ou será que ela vai me ver? Eu vou tentar! Beleza! Passei! Peguei aqui a luva! Vamos rápido, rápido, rápido! Tentando fazer bem rapidinho! Tá, galera? Pra não ficar aí chato, né? Fazer mil vezes as mesmas coisas! E vamos ver se a gente consegue! Se eu não conseguir de novo, eu vou tentar a última vez, né? Aí também se eu não conseguir depois de três vezes, galera! Eu preciso da ajuda de vocês! Pra dizer o que eu tô fazendo de errado! Beleza! Vamos pegar a aranha! Vamos lá! Peguei! E vamos descer pra gente conseguir ficar invisível aqui na casa da véia, galera! Mais uma invisibilidade! Será que a gente vai conseguir, galera? Vamos lá! Vamos lá! Olha que bicho feio essa aranha, gente! Ela é toda peluda, cabeluda! Oh, minha Nossa Senhora! Gente, eu vou ficar mais distante da porta dessa vez! Pra ela não me ver! Eu vou ficar aqui, ó! Aqui ela não deve me ver! E aí, quando ela estiver... Acho que aqui, né? Quando ela estiver quase na cadeira, a gente tá com gás! Se não der certo, a gente tenta mais uma vez, beleza? Se der certo, maravilha! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Elelelelelele! Tá vindo a véia! Caminhando! Tranquilamente, né véia? Sem pressa, né véia? E vamos ver se vai dar certo, galera! Olha lá! Vamos ver! Tô ansiosa aqui, hein, Samira! Será que vai dar certo? Vamos ver... Tá chegando! E agora ela tem que passar ali perto... Ah, meu Deus! Ela me viu! Ah, minha Nossa Senhora! Ah, meu Deus! Gente, eu não vou poder ficar perto da porta, não! Vou ter que ver pela câmera se ela tá passando! Vamos tentar a última vez! Bora lá! Bora lá, galera! Gente, eu acho que ela tá com a visão além do alcance, meu povo! Como é que ela me viu? Tava muito distante, galera! Vamos ver se agora, finalmente, a gente vai conseguir! Porque não tá dando certo não, galera! Tá complicada, hein! A véia tá muito esperta! Eu não sei... Ó, vou colocar o Sneezing Gas agora! Belezinha, galera! E eu não vou conseguir fazer igual a Samira mandou! Que é ficar perto da porta! Não dá! Mesmo eu ficando meio longe da porta... Ela tá me vendo! Então, o que que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que ficar distante e olhar pela câmera se ela tá perto da cadeira! Vai ter que ser isso, porque não tem jeito, beleza? Vamos lá! Ela tá se olhando lá! Vou pegar aqui a luva! Aproveitar que ela tá lá embaixo! E vou... O que que eu vou fazer? Deixa eu pensar! Eu vou aqui por dentro mesmo! Outra! Vou aqui! Vou aqui por dentro! E vamos ver se finalmente a gente vai conseguir, pelo menos, galera, tacar o gás sem ela ver a gente! Pra gente ver se o bug da invisibilidade vai dar certo, beleza? Vem, aranha cabeluda! Coisa mais feia! Meu Deus! Bichinho mais estranho! Ah, minha nossa senhora! Que bom que eu tô de luva, gente! Ela tá lá embaixo, né? Então, vamos continuar aqui! Beleza! Gente, eu espero que a gente consiga! Mas, se a gente não conseguir, deixem aí nos comentários quem conseguiu ou a própria Samira me ajuda aí, galera! Pra ver se a gente consegue! Será que lá de longe eu consigo? Eu vou ficar aqui de fora vendo, galera! Aqui de fora! Ela vai ter que dar a volta pra me pegar! Ah, vai, vai, vai! Ó, será que vai dar certo agora? Ela tá perto da cadeira? Tá bem perto! Galera, vamos ver se a gente vai ficar invisível! Ó, ela tá pertíssimo da cadeira, galera! Tava indo sentar! E eu vou ficar aqui pra ver se a gente vai ficar invisível! Eu joguei no momento perfeito, hein? Que já ia virar a fase! Vamos ver! Ó! Ah, para de espirrar, véi! Quero ver se eu tô invisível! Gente! Ah, não fiquei invisível, não, galera! Não deu certo! Alguma coisa eu fiz errada! Isso é óbvio, né? Porque se não deu certo, alguma coisa você fez errada! Gente, quem conseguiu, comenta aí! Samira, coloca aí! Comenta também o que eu fiz de errado! Que eu fixo o seu comentário! Pra gente tentar ficar invisível novamente! Galera! Se alguém conseguiu, comenta, hein! Vou fixar o comentário também! Se inscreve aí no canal, galera! Ativa o sininho! E nos vemos no próximo game! E nos vemos no próximo game!